122 contas, não dá coragem não, cara. Mano, a cara desse limãozinho é um sarro, mano. Não sou eu não, é eu. Tá pelo YouTube ou tá pelo Twitter? Ah, adivinha quem é o tio metralha? O tio metralha é o Jason. Não, não é assim não, não é assim que funciona não. Aí, não vale, não vale, é louco. A gurizada já quer... Galera, tio metralha é o Jason e quando o tio metralha é o Jason o negócio fica meio complicado, cara. É, porque o tio metralha já tá olhando aqui, já tá sabendo onde é que tem ninguém. Não, 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 eu tô com o cagacinho, tá ligado? Já vou respawnar aqui perto do cara, que o cara já tá no carro, tá ligado? O cara já tá no carro, já vou colar do lado do carro, ó o carro aqui, ó. Eita, sou eu, velho. Aí, ó, já vi o carro aqui, ó. Sou eu, tá inteira e que eu... Quanto tá esse jogo no Xbox One? Quem pode responder aí, por favor? 80 reais, 80 reais. 80. 70, 80. 79, né? 80. Vai, Pintin? 79,9999. Aí, nossa canivete. Não, não pega canivete não, cara, eu odeio canivete. Ô, eu vou ver pro tio metralha. Oi? Que pena. Ah, por isso que eu não mato mais por chamar... Você pega o pai dele que te metralha? Pode pegar ele, mano. Pode pegar quem? Pode pegar quem? Não pode não. Não pode. Ó, eu vou pegar mais esse cara aqui. Por quê? Esse cara aqui que tá... Ele tá com brinquedo pra tu, tá, tio metralha? Caramba, velho. Ah, já achei. Já vou matar um já, porque eu sou assassino. Tá ligado? Ah não, sou eu, metralha. Porque eu... Não, é... Olha lá, já vi. Já vi. Já vi. Bora, bora. Jura, 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 jura. Não, vai derrubar nada não, tio. Não é assim não. Bora, tocar em vez aqui. Não é assim não, fi. Derrubar tio metralha. Pega o sacão aqui nervoso. Vou mudar na nuca do metralha, gente. Olha, aqui nesse armário tem o mapa. Aí, ó, boa. Eu já chego abrindo a porta, assim. Ó, gente, bora meter, bora meter o bastão na nuca do Team Metralha. Aí, galera, vamos meter aqui, ó. Ó como é que quebra a parede aí, ó. Mas tá valendo a pena? O pessoal tá perguntando se tá valendo a pena. Trolley! Tá valendo a pena? Vocês tão jogando aí junto com a gente? Tá muito. Tá, tá, tá muito, mano. Tá valendo a pena. Ô, Big. Ô, Team Metralha. Tô falando uma coisa, hein, cara. Oi? Dá sua opinião aí. Se o Team Metralha na boca do mundo deixa um like. Dá sua opinião aí. Não, tá... Tá bom o jogo? Deixa o like aí na... Na live. Tá divertido já com os amigos, sabe? Porque, pô, jogar assim, cara. Só com gringo aí é complicado, né? Tem que ter os amigos. É. Tá bem divertido. É, o jogo, infelizmente, tá meio zoado ainda, né? Ele precisa... Os servidores mesmo, tá foda. Tá bem bugadinho. É, quem serviu lá precisa ajeitar, velho. Só isso aí que precisa, mas tirando isso tá tudo bem. É. É, com o tempo eles arrumam isso. Não, mano... Agora ficou botar a chave. Ah, e outra coisa, Metralha. Quem ajudou a apagar o jogo, sabe? Ah, o Kickstarter, né? Ganhou uma skin aí, tá? Quem ajudou a... Apagou o jogo, né? Quem ajudou aí? Quem ajudou aí? Ah, mano, eu não ajudei, mano. Eu nem sabia, mano, que jogo ia sair, tá ligado? Eu nem sabia que tinha prevenda. Eu também, mano. Não, não é prevenda. Tipo assim, você ia lá, pagava, né? Tipo... É... Tipo assim, você ia ajudar, né? O Kickstarter. Ah, o Kickstarter. Ah, assim, tipo... Dá um dinheiro... É... Uma doação pra continuar o jogo, né? Aí você ganha um Jason de fogo. Você pega o Jason do inferno. É, mano. A gente... Mas conhecido pelo filme, né? Jason vai pro inferno. Ah! É, tipo, nem volta. Tio Metara tá atrás de um cara aqui. O cara fugiu já, mano. Ai, ai. Vem aqui. Então, bora ajudar aqui, ó. F***, meu jogo brilhou, velho. Atrás do Big, hein? Ah, não. Por que todo mundo veio pra mim, velho? Tio Metara. Nossa, todo mundo aqui, cara? Ah, não, não. Não vai virar isso aí, não. Pula, pula, pula. Ai! Ele tá atrás de mim. Ah, tá de brincadeira, velho. Galera, o bagulho é eu temos minha conversa aí. Ai, mano. Ah, tá de brincadeira, velho. Galera, eu bagulho é quem é a conversa aí. Ai, mano. Ele ficou cabreira né mano, não conseguiu entrar Olha lá, galera, o pessoal tá louquinho pra matar eu mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah, armadilha mano É, mas não dá nada não, agora é a hora hein Big O Big é o único que tá quieto, o Big é o único que tem estratégia mano Quando o Big ficar quieto já fica com medo cara Eu vou pegar aqui os bagulho aqui galera 80 pila comprando tesoeira, cara, é, o jogo é, vale a pena cara, eu gostei Não vou mentir pra vocês não, eu gostei do jogo É barato, fácil e legal mano Olha lá galera, o pau tá fechando aqui No PS4, 122, é isso mesmo, 122 conto Quem comprou do PS4 aí? Eu acho que ninguém aí, quem comprou aí, avisa aí nos comentários aí E galera, vamos lá meter o dedo no like aí, uma zoeirinha aí Olha o gás, vamos que, olha o gás aqui fi Tem um nego vindo gente, corre, 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 corre Ah, se eu pudesse Oh, chega as ondas aqui, moleque Ah mano, olha o seu Aparece o Dead by Daylight, aí ó Esse jeito não cego aí, velho, não olha nem pra trás E aí, tu aí, ô, e aí cara, sobe? Aí cara Olha lá mano, o cara tá atirando eu, mano Só pra avisar Não, aonde você tá, eu vou desbugar você aí Ô gente, se eu morrer, pelo menos eu vou morrer aqui perto do carro Eu vou desbugar você rapidão, peraí Tá bom, corre Posso te dar uma dica, corre Não, eu sou ruim de Jason, cara Mano Olha lá Olha lá, acertou hein, acertou hein Bota só a chave, hein, nego Boa Não Bicho, botou só a chave, hein Olha lá mano, olha o pessoal metendo essa rafa aí, cara Não, não é assim, galera, olha o pessoal, você vai Mano Tá bugado, cara, tá bugado essa merda aqui, mano Ah, tá com o carro não, tá com o carro não, mano Ô, não quero ser o Jason mais não, cara Não quero ser o Jason mais não Eu tô com o carro de quatro Tá bugado, tá bugado Me dá porrada, me dá porrada Ô, ô, eu não quero ser mal Jason mais não Não gostei, eu sei que são muito bons como terrorista Ô, pode ajudar na gente, ô Não vai, velho Ô, o primeiro já escapou, hein, gente O primeiro já escapou Ô, ajuda nós Ah, velho O meu jogo tá bugado, não tá querendo Ah, eu vou assustar vocês aqui, mano Aqui com nós é assim, não é assusta mesmo Já fugir O tsunami, o zoo, o zoo Tamo junto, é nóis, oi Não, não tá querendo me mexer Não, mas o jogo ainda tá bugado ainda Ele vai ter mais uma atualização Entendeu? Ô, metralha, já fugir, cara Vai ter mais três, metralha Mais três, metralha Mas vai ter mais três Então, parece que essa semana vai ter uma O que eu sei, eu acho que é uma pra arrumar os bugs, né Pra arrumar os bugs que tem, né Das, das, das kills Outra é pra botar mais Jason, né Que não tem todos Ah, mano, 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 mano Pega Pega, 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 pega Pega, pega Ô, metralha, mas você não conseguiu me matar Não, eu não consigo, velho Claro, né, mano O cara é mó sujo, mano Todo mundo ajuda ele a arrumar o carro Ele meteu o pé, hein, galera Nossa, eu senti, hein Mano, você é louco Ninguém ajudou, velho Peguei o carro lá que não tinha ninguém ajudando Que era o de quatro, velho Só tinha uma bateria lá Você é mó sujo, mano Nem ajuda a guilda, né, mano O carro de quatro Nossa, o cara tá dentro da casa Galera, o cara tá dentro da casa, mano Ah, claro Vocês queriam que eu pegasse de dois? Não, mano, tinha um de quatro Você tá com quatro pessoas Podia ajudar todo mundo, né Acho Ah, vocês não estavam na estrada? Ah, eu não pude pegar Mano, você podia vir na gente, né, mano A gente tá andando Ah, não, não é assim, não Galera, eu ia matar o cara O cara faz uma passada dessa Fica com faquinha Ah, isso aí é coisa Ah, não, eu não gostei, não Salve, 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 salve Cadê, cadê? Mano, se alguém quiser me matar Se quiser me matar, pode matar Cadê ele? Cadê ele? É, por causa que eu tô bugado Aqui não adianta nada Galera, o pessoal tá aqui, ó Ah, testinha BR-Metal Você vai fazer outros jogos Hoje é só sexta-feira 13, cara Hoje no canal é só sexta-feira 13 Ô, mano, chama os ferreirinhos aí, ô, Big Ele não entrou ainda Te curou? Tô triste, cara Você devia ter soltado Oi? Tô tentando soltar, peraí Ele tá vindo, tá, velho? Nada Deixa ele vir Vem cá, vem, vem embora, vem embora Oi? Ah, essas bombinhas não assustam ninguém, cara Pai assada, velho Trolou nada, fio Tô indo aí, ó Tô indo aí Tô chegando Tô chegando, galera Tô chegando O pessoal tá chamando todo mundo de viadinho aqui na live, viu? Ah, eu tô vendo aqui Cala lá, tudo viadinho Mata tudo, ó Pode vir, abre a porta Os viadinho Abre a porta que eu estou deixando você atrás É, cara Mentira É, o viadinho fugindo do caçador Cara, os caras aqui tá difícil, velho Pensa num pessoal difícil aqui Eu vou quebrar a porta, mas Ô, cadê? Bora, olha só Eu achei o fuzil, achei o fuzil Dá pra gente ligar pra polícia Você achou? Só falta achar o telefone, né? É, o local É, então Nossa, mano O Jason é muito cega Manda salve aí, metralha Depa Crash Tamo junto, é nóis Mano Vocês tão batendo em mim? É sério isso? É sério Ele veio e bateu em mim na hora que eu tava pegando o punhal, velho Diego da Silva Metiu o dedo no like Tamo junto, é nóis Não, não mete mais fundo não Que eu não gosto do negócio de meter fundo não Esse negócio de meter fundo aí Aí, ô Ô, Big Ô, Big Ensina aí Ensina aí, Big Ensina aí, Big Ensina aí Eu tô com a bateria Pô, metralha Oi Ô, Gui achou, mano Vem aqui no Burst Ride me matar aqui, por favor Que eu tô bugado Mano, o Jason aqui não faz porra nenhuma, cara É pra Crash Tamo junto Eu moro em Nimeira, estado de São Paulo Aqui O negócio é outro Eu penso que alguém acha aí, mano A abertura lá, mano Já tô com a bateria Ó, lá no Nordeste O que é que o nóis é assim, ó Ouviu, gente? Já tô com a bateria Só falta achar a casa Você quer achar a vida? Tem um berranteiro Esse negócio é que eu acho berrante mesmo Esse negócio é que eu acho berrante mesmo Achou! Para o meu berrante tocar Não, mano, eu não vou bar Não, é moral Calma, eu não tô nem ouvindo aqui Se eu tivesse visto isso Mano, deixa eu sair daqui, vai Ei, galera, alguém achou? Não, mano, você tá nessa casa aqui, velho Você é louco Tem gente nessa casa aqui, mano Tem gente nessa porra dessa casa aqui, mano Olha como que ele não viu Nossa, a risadinha foi meio cruel, hein? Me diga, na mão Pra você ver sozinho? Mano, eu tô te treinando, hein, cara É, mano, eu quebro a casa toda, mano Tem pessoal pedindo salve aí É, quem que tá pedindo salve aí? Deixa eu ver quem mais Salve, metralha De Brew Gamer, tamo junto Other Shows, tamo junto Sergi Sem Gamer, tamo junto, é nóis Até pra Crush, tamo junto, é nóis, cara Mano, eu não tô ouvindo ninguém, cara Mano, como assim? O cara ainda não viu Não, eu não tô vendo Tô procurando o vídeo Não tô vendo Vamos lá, agora eu vou ver Você quer que eu veja? Usa o Sense, velho Eu tô vendo Agora eu tô vendo Agora eu tô vendo Mano, ô Não, agora eu tô vendo O pessoal tá atirando Ô, o cara tava no banheiro Eu sou o último mesmo, cara Sério mesmo? Augusto Oi O que é? Deixa eu usar o seu... Galera, aqui tá complicado aí, ó Gustavo XD, tem vaga aí? Tem sim, cara Não posso usar isso não Esse daqui é jogo sério Vai procurando, mano Se tu achar, me avisa Opa Oi, Jason Oi, Jason Oi ao caramba Nossa Cara Que lag foi esse, irmão? Pô, o lag salvou ele, Big Ah, tá de brincadeira Não, lag quando o lag... Ó, é sério Quando o lag salva Não, 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 não vale Já era, filho Com nós é assim Nós mata mesmo Nós mata mesmo, filho Nós mata mesmo Aí, galera Com nós aqui É do pisete Cê é louco, velho Eu matei mesmo O cara Nós mata mesmo Cadê? Ah, tem mais um ali Nós mata mesmo, filho O Gui Ô, o Gustavo O XD Tá pedindo pra gente convidar ele O Gui O Gui O Gustavo O XD Eu convido ele? Quem? Convidar quem? Quem? É o cara Que sai nos comentários Ah, esse bagulho de faquinho É uma bosta, mano Salve, entrei de novo Salve Tiago Dumas Tamo junto É nóis Galera, eu não sei se você tá dando duplo eco aí Tá dando duplo eco pra vocês? Pra mim não Pra mim tá dando duplo eco, galera Essa mina corre pra caramba, velho Pensa numa mina Ó, o cara fez uma pergunta aqui, ó Se esse jogo só tem na live do Xbox Ou se tem pra CD? Tem pra PS... PS... Tem pra todos, né? Todas as plataformas Mas também tem pra CD? Ah, é mídia física não Só digital Tem, tem certeza Esse jogo aqui é só digital Por enquanto Mas o Dead by Daylight Dead by Daylight Também só digital Por enquanto Quando sair, né? Se sair Bom, o Dead by Daylight Pensa é só pra pensar Cara, pensa... Pensa na menininha Que corre, velho Ah, também a estamina dela é 9 E o speed dela é... Já era, fi Já era Quando é assim, né? Mata mais um Multinerd Tamo junto É nóis Valeu aí, Metália Bora jogar Sexta-feira Três e amanhã Vamos jogar, cara Thiago Dumas Metália Sem live no PS4 Triste Adershow07 Tamo junto É nóis Mundo da zoeira Tamo junto Metália Não tô conseguindo conectar os servidores Cara, tá complicado O pessoal aí Que tá jogando com a gente Demora uma hora Não, não demora uma hora, né? Tá complicado Não, não tá nem conseguindo Não, hein? Não, só deixa eu te falar uma coisa Rapidinho Pra inscritos aí Que tá com dificuldade Se você quiser, mano Procura algum lugar aí, mano Que os gringos estão jogando Por causa que Você tenta conectar muito Mais dois Ou você tem uma parte Com vida Gringos Ou você não faz nada, mano Não tem jeito É difícil Mano, eu passei Tipo, o dia inteiro Só jogando com gringo, velho Sorte que eu sei falar Pelo menos que eu sou brasileiro Viu? Mas assim, é Eu matei já três Já, viu? É gostoso Essa sensação de assassino Cara, é muito gostosa Falta dois Tá ficando meio violento Ah, mas tá acabando o tempo, cara Dois minutos, velho Tá acabando o tempo Mano, tem um lá no carro Ele tá bugado Ele tá bugado no carro Só isso, ó Ah, você quer que eu faço aqui, cara? Tu vai morrer de qualquer jeito Ele tá no carro? Então vamos lá Deixa eu ir no carro aqui Oi, você que está no carro Você que está aí sozinho Eu também estou sozinho Vamos juntar Toma Eu não aguentava mais Ficar parado aqui Só que agora ferrou, cara Só tem só um Só tem um só Agora, hein O Wallace não está aí? Quem que está aí? É o Big? Está faltando o Big? Não, é o Wallace Vou morrer Voltei Quem que está vivo aí? Quem que está vivo aí? Fala pra nós É o Wallace É? Deixa eu pegar o mapa aqui Um minuto, cara? Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Um pouco de minuto Vou sobreviver aí Quero ver tu me matar, hein Ô metralhadora Ah, já vou Metralha Metralhadora Voltei, pessoal Me achou, hein Achei, mas eu não sei Eu acho que você deve estar com faca, né Seu Zé Ruelo Ah, mano Ô gente Na moral Eu descobri como é que jogar item no chão, hein É só você subir em cima do item e botar pra baixo Se você jogar no chão É mesmo, né? Estou ouvindo teu barulho Ô, 30 segundos Ah, não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Não, se tu for muito bonzão Ele está na estrada Dica Ele está na ponte agora Ele está na ponte Não vai dar, não vai dar Não vai dar tempo Não, está acabando o tempo Está acabando o tempo Tu podia dar TP? Aí acabou, caramba Nossa, galera Não deu tempo Fala, Metralha, beleza? Veio adicionar PS4 Meu nick Vou adicionar aí o pessoal Izuna, Uzu Metralha Fala, Kailan Sem errar Duvido Kailan, falei Dead by Daylight Tem para Xbox One Ainda não, cara Multinerd Vai lançar, hein Não vai lançar, não Nem vai lançar, mano Dia 26 De junho agora Nossa, véi Mano Eu